Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso, me amarro, nenhuma bandida Esquece, tipo, na banca pra quadrilha também, muita ousa, dia é alegria Manda trazer, acende o uísque, certa fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixo em aberto, pede esse convite Tá um jeito, moleque, de ser, nós tá de xD, tão feliz em viver Oi, quando nós tá aí, oito, para pra ver, nós tirando o lazer Tu viu a missa em cilindrada, as gachorras se amarrar Na garupa só selecionada, com a quadrilha só vem a mais gata Vem como é hoje de Santa Fé e no banco de trás, eu cheio de mulher O destino já tá confirmado, hoje é no mesmo quarto, vocês vão a pé É, eu sei tu gosta de fogar, quer caimar, esse é o isque e caviar Só disso hoje é escolhida pela minha firma, eu vou patrocinar, vem Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso, me amarro, nenhuma bandida Esquece, tipo, na banca pra quadrilha também, muita ousa, dia é alegria Manda trazer, acende o uísque, já tá fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixo em aberto pra esse convite Vem com o bonde, vem com a firma, eu confesso, me amarro, nenhuma bandida Esquece, tipo, na banca pra quadrilha também, muita ousa, dia é alegria Toda trazer, acende o uísque, já tá fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixo em aberto pra esse convite Tá um jeito moleque de ser, nós tá de x, tenta feliz em viver Oi, quando nós tá em oito, para pra ver, nós tirando o lazer Tu viu a missa em cilindrada, as gachorras se amarra E a garupa só selecionada, com a quadrilha só vem a mais gata Vem como é hoje de Santa Fé e no banco de traça, cheio de mulher O destino já tá confirmado, hoje é no mesmo quarto, vocês vão a pé É, eu sei tu gosta de fogar, quer caimar, esse é o isque e caviar Só disso hoje é escolhida pela minha firma, eu vou patrocinar, vem Vem com o bote, vem com a firma, eu confesso, meu mal, nenhuma bandida Esquece, tipo, na banca pra quadrilha também, muita ousa, dia é alegria Toda trazer, acende o uísque, já tá fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixo em aberto pra esse convite Vem com o bote, vem com a firma, eu confesso, meu mal, nenhuma bandida Esquece, tipo, na banca pra quadrilha também, muita ousa, dia é alegria Toda trazer, acende o uísque, já tá fechada, nossa área VIP Final do baile, quer entrar pra firma, eu deixo em aberto pra esse convite